Valeu Gil Beats, é o MC Beiço, fechadão com o Milo Azevedo, é o bonde da Baixada Santista Disse que a noite caiu, a neblina cobriu a visão de mais um iludido Viu que o mundo deu voltas e agora ela quieta comigo Lembra o passado, recente passava, soltava deboche perante os amigos É, mas tudo melhorou, minha vida mudou e agora é nem ligo Se encosta, já se convida, não se vê, não é pra safa de tudo e pra chamar atenção Hoje é skidou no volante, partou com arrasante, casco top, vou sem direção Sem disciplina nenhuma, se me vê na rua, sei que ela comenta Junto com a sua amiguinha, diz que vai ser minha e agora ela tenta Ter o romance comigo, até traz o cardápio para os meus amigos Pode apostar que é vida, hoje ela se convida pra andar de esportivo Viu eu passando assim, não importado, todo enjoado Deus se aprendeu pra mim com palavras bonitas pra ver se eu caio Sabe que agora que nós se diverte, leva a vida zoando na noite Nuca bandida adora um flat, se venha lança top já cai no debaixo Porque eu tô levando a vida assim, tô curtindo sem se apegar O dinheiro vem de dia, de noite nós vai gastar Eu levo a vida assim, tô curtindo sem se apegar E o dinheiro vem de dia E de noite nós vai gastar Diz que a noite caiu, a neblina cumpriu a visão de mais ruim do tio Viu que o mundo deu volta, se agora ela quer tá comigo Lembra o passado, recente, passava, soltava a deboche perante o caminho Mas tudo melhorou, minha vida mudou e agora é neligo Encosta, já se convida, não se verá, passava de tudo pra chamar atenção Onde é skill do no volante, parto com o arrasante, com as top eu vou sem direção Sem disciplina nenhuma, se me vê na rua, sei que ela comenta Junto com a sua amiguinha, diz que vai ser minha e agora ela tenta Ter o como assim comigo, até traz o cardápio para os meus amigos Pode apostar que é vida, hoje ela se convida pra andar de esportivo Viu eu passando assim, no importado todo enjoado Porque eu se aprendo pra mim com palavras bonitas pra ver se eu caio Sabe que agora que nós se diverte, leva a vida zoando na night Juca bandida adora um fete, sem lança top já cai no debaixo Porque eu tô levando a vida assim, tô curtindo sem se apegar O dinheiro vem de dia, de noite nós vai gastar Eu levo a vida assim, tô curtindo sem se apegar E o dinheiro vem de dia, e de noite nós vai gastar